Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. João 1, versículo 18. Deus é Espírito e não pode ser visto pelo ser humano. Ele é invisível e habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus, porém, o Deus unigênito que está no seio do Pai, veio ao mundo para nos revelar Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, porém, o Filho é distinto do Pai, para que ninguém possa dizer que o Filho é o Pai. Não somos politeístas. Cremos num único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são um, são da mesma substância. Quando Jesus encarnou em forma humana, trouxe para nós graça sobre graça. E nele vimos o fulgor da glória do Pai. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória de Deus em sua plenitude. A glória que nem Abraão, nem Moisés puderam ver, agora é apresentada a nós em Jesus. Ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Quem vê Jesus, vê o próprio Pai, pois Ele e o Pai são um. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Ele traz Deus até nós e nos eleva até Deus. Ele é o sumo sacerdote que nos leva a Deus e o profeta que traz Deus a nós. Ele é a porta de acesso ao trono da graça. Ele é o novo e vivo caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode conhecer o Pai, se não através de sua revelação.